O que mais que pode desencadear candidíase após a relação? Muitas mulheres falam, né? E nós temos uma expectativa quando a gente começa, inicia uma relação sexual, estou falando da relação sexual, que é, enfim, ter prazer, que é aproveitar aquele momento. E aí, quando você não consegue ter o prazer, não ter as sensações, você não consegue aproveitar da forma como você esperava, isso vai gerar em você frustração. E as candidíases após a relação muitas vezes vêm da frustração e raiva que você fica tendo do parceiro, da pessoa que está com você, por não conseguir te proporcionar aquele prazer que você gostaria. Porque existe ainda, existem muitos homens que não têm a menor noção de como funciona o corpo feminino. Então, eles não sabem como lidar nem como fazer. E a mulher acaba se frustrando, se frustrando e isso vai gerando uma frustração muito grande que pode, sim, desencadear uma candidíase emocional depois de um tempo. Por quê? Porque aquilo se torna uma coisa ruim e pesada pra aquela mulher, a relação. Nesses casos, o que você precisa fazer? Se conhecer, porque infelizmente nós mulheres não nos conhecemos, a gente não sabe o nome, onde fica cada coisa, onde fica a vulva, onde fica a vagina, onde fica o clitóris, a gente não sabe nada disso. A gente não se conhece. Se eu não me conheço, como é que eu vou conseguir falar, explicar pro outro o que eu quero, o que eu gosto? Então, perceba que você precisa também se conhecer, porque às vezes a gente empurra a responsabilidade de nos dar prazer para o outro. Mas nós somos aqui mulheres adultas. E mulheres adultas também precisam se responsabilizar pela sua saúde, pelo seu prazer, pela sua própria vida. Quantas vezes a gente entrega pro outro a... Ele que se vire... E às vezes o seu parceiro, os seus médicos, ginecologistas, conhecem mais a sua vagina do que você mesma. Você entende que a vagina é sua e que você precisa conhecer, ter intimidade com ela e saber como que você vai poder estimulá-la de uma forma que seja positiva pra você? Porque cada vagina é única. O que que acontece? O pênis, ele é longitudinal, né? Então, ele é comprido. Em geral, as terminações nervosas no pênis são mais ou menos iguais. Então, isso fica mais fácil, digamos assim, saber o que é prazeroso para um homem ou não. Mulheres são completamente diferentes e únicas. Porque as terminações nervosas que vão ter numa vagina vão ser completamente diferentes em outras. Em outra vagina. Então, você... Cada mulher é um mapa. Cada mulher é uma coisa diferente. E isso que é o bonito do feminino, né? Em que você vai... O que pra uma mulher dá prazer em tal região de forma específica, pra outra é outra coisa. E existe também essa necessidade de você mostrar pro seu parceiro e saber de tudo isso. O que pra você é positivo. Porque se você ficar frustrada, você vai cada vez mais se fechando pra sexualidade. Você vai se fechando cada vez mais para o prazer. E por mais que você tenha aprendido na sua vida que o prazer é uma coisa superficial, uma coisa desnecessária e descartável, estou aqui para lhe dizer que isso está errado, tá? Por mais que a gente não entenda isso, a energia, o nosso corpo, ele foi feito através do prazer. Tanto é que nós viemos de uma relação sexual. O êxtase, a energia sexual que une um casal é o que gera uma outra vida. Ou seja, a gente tem muitas vezes na nossa cultura, na nossa sociedade, uma concepção de que tem que doer, que tem que ser difícil. Mas é ao contrário, gente. A gente é muito mais criativa, produtiva. A gente rende muito mais quando a gente tem prazer e gosta daquilo que a gente está fazendo. Então, quando a gente diz que o prazer não é necessário, a gente entra naquela loucura, né? Naquela doideira que a gente vive atualmente, que é... Tem que ser pesado, tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser... E o problema desse tem que, né? Que a gente entra do tem que fazer, do tem que aquilo... O problema disso é que você vai tirando o seu prazer. O seu prazer em vários níveis. Que afeta, obviamente, a sua libido e a sua sexualidade. Se você está no piloto automático, entende? Você vai ter muito mais dificuldade em se abrir para sentir prazer. Porque o seu corpo no piloto automático, no modo de fazer constantemente, ele tensiona, ele enrijece. E é um corpo que quase vive em constante estado de alerta. Então, nós mulheres precisamos entender uma coisa, né? Que quando chega na candidias e após a relação, você vem acumulando padrões, traumas, frustrações em relação à própria sexualidade, em relação e pode ser também em relação à pessoa que você está. Então, não adianta você trazer, por exemplo, achar que você briga, 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 a relação é horrível, a relação é tenebrosa e a sexualidade vai ser mil maravilhas. Sinto muito, você é mulher. E o que acontece com o fato de você ser mulher? Existem canais sutis, sutis, em nível sutil. Bem no corpo, que a gente chama o corpo energético, que é onde ficam os chakras, os nadis, os canais todos. Que conecta o cardíaco ao ventre, ao útero, aos seios. Tudo isso está interligado em nível sutil. E o que acontece? Toma aguada. Vou me relacionar? Não vai dar boa. Seu corpo vai responder, você não vai conseguir lubrificar, vai doer. E provavelmente, quando você chega dessa forma, que você não está preparada no seu corpo, é bem provável que eu desencadeie candidíase. Eu tive uma relação que eu tive, assim, era toda a relação que eu tinha candidíase após. E era uma relação extremamente tóxica e abusiva. Era uma pessoa que me manipulava, era uma pessoa que fazia muitas coisas comigo. Era uma pessoa difícil, era uma pessoa que fazia muitas coisas. E era extremamente difícil me relacionar com essa pessoa. E é óbvio que eu ficava muito magoada, muito ferida. E aí, o que acontecia? Quando a gente ia ter relação, eu estava morrendo de raiva dele. Eu não queria, sabe? Não conseguia. Eu me sentia obrigada a fazer isso. E a candidíase era automática. Era automática. Então, perceba o quanto o seu corpo também está querendo te proteger. Muitas vezes a gente acha que aquela relação, que está tudo bem, etc, etc. Mas, às vezes, gente, não está. Como que eu sei? O seu corpo está mostrando. Então, se a sua vagina, a sua ioni está adoecendo, se contraindo, se retraindo, significa que sim, você tem alguma questão, alguma ferida emocional ativada, alguma ferida de abuso ativada, que você precisa liberar. Cássia, como é que eu libero tudo isso? No final dessa live, tá? Vocês que estão aqui no YouTube e no Instagram, vou deixar na bio, tá? Vocês baixem o e-book que eu escrevi gratuito, para vocês começarem a entender como começar esse processo de limpeza uterina. Como começar a liberar esse monte de memórias e cargas emocionais que a gente vem trazendo, ó, de muito tempo. Então, no final, vocês, depois que a gente terminar aqui nossa aula, baixem o e-book gratuito e comecem a ler, comecem a aprender, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, porque tem vídeo novo todo santo dia, certo? E se inscreve, é isso. E se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, porque